Música Muita gente me pergunta como é que eu faço o esbolso dos meus desenhos realistas. Pra quem não sabe o que é esbolso, é as linhas que eu faço antes da pintura. No caso, a base do desenho. Nesse vídeo eu fui revelar como fazer esbolso de desenho realista. Materiais A questão dos materiais é muito mais simples e mais barata do que a pintura. Então vamos precisar de 3 itens. Papel, lápis e borracha. É importante usar um papel com a gramatura mais alta. E aqui eu posso recomendar a Canção No Layout 200 gramas. E esse é o papel que eu utilizo em todos os meus desenhos. Se você usa ou conhece outra marca melhor, coloca aqui nos comentários pra ajudar outros artistas. Fazendo grid Muitos artistas iniciantes erram na hora de fazer o grid e acabam ficando frustrados. Mas eu vou te ensinar uma técnica que vai deixar os quadrados 100% alinhados. Primeiro você vai fazer pontos de 1 cm na parte de cima da folha. Como eu estou mostrando no vídeo. Você vai fazer na parte do meio e embaixo. Fazendo isso a gente vai pra próxima etapa. Aqui vamos ligar todos os pontos com a régua. Vamos ligar o ponto de cima com o do meio e embaixo. Fazendo uma linha com a régua. Isso você vai fazer em todos. E aqui você já vai perceber que já tem todas as linhas. Só falta fazer do outro lado. E para formar os quadrados, vamos fazer esses mesmos pontos da mesma forma que fiz antes. Vamos fazer os pontos de cima. Lembrando da separação de 1 cm. Os pontos do meio e os pontos de baixo. E aí você vai ligar todos os pontos novamente. Começando com o de cima até o de baixo. E aí você vai fazer isso com todos. No final você vai perceber que o seu grid está completo. E todos os quadrados estão perfeitamente alinhados. E agora vem a pergunta. Como isso vai me ajudar a fazer um desenho realista? Depois de ter terminado o grid no papel. Vem a etapa de fazer o grid na foto de referência. No caso a foto que você vai desenhar isso, eu uso dois aplicativos. O primeiro é o Pixie Art. Lá eu corto a foto do tamanho da folha de papel que eu vou desenhar. E para isso eu pego as medidas da folha de papel A4. É o que eu vou usar nesse desenho. Que são 210 mm por 297 mm. Guarda essa medida na mente que você vai precisar usar para todos os desenhos em folha A4. Pegando essas medidas, eu vou na parte de cortar a foto dentro do Pixie Art. Coloco essas medidas de 210 mm por 297 mm. Para o aplicativo cortar a minha foto. E depois é só ampliar um pouquinho e a sua foto vai estar cortada do mesmo tamanho da folha que você vai desenhar. E por acaso você deixar sua referência num tamanho diferente da folha que você vai desenhar. Pode acontecer que na segunda etapa, que a gente vai fazer agora, não dê muito certo. Bom, o segundo aplicativo é para colocar o grid de esquadrados na foto de referência. E para isso eu uso o aplicativo Drain Grid Maker. Eu vou colocar o link dos dois aplicativos na descrição para vocês poderem baixar também. Eu vou nessa parte de cima do aplicativo e escolho a foto que eu havia cortado. E nessas duas linhas aqui em cima, a gente vai colocar os grid. Na primeira linha eu coloco 30, que é referente à quantidade de quadrados na altura da minha foto. No segundo eu coloco 21, que é referente à quantidade de quadrados na largura da minha foto. Depois de você fazer isso, é só salvar na sua galeria, nessa parte aqui de cima. Feito isso, é só desenhar. Desenhe dentro de cada quadrado na quantidade certa. E tenha cuidado para não desenhar dentro do quadrado errado. Isso pode modificar totalmente o seu desenho final. E acabar estragando tudo e você tem que fazer tudo novamente. Tenho certeza que você não vai querer isso. Isso já aconteceu comigo e é muito ruim. Como vocês podem ver, eu já comecei a fazer o meu desenho. E à medida que eu consigo ver os detalhes dentro dos quadrados, na minha foto de referência no celular, eu vou passando para o papel. Eu desenho cada detalhe dentro de cada quadradinho no papel. Eu consigo ver na minha foto de referência. E aí eu já coloco também as marcações de luz e sombra. Eu consigo ver na minha referência no papel. Porque aí fica mais fácil identificar essas partes na hora de fazer a pintura. E esse aqui foi o resultado do nosso vídeo de hoje. Fale nos comentários se esse vídeo ajudou você. E aí E aí E aí E aí E aí